Participar do evento Decentraliza Impactos está sendo extremamente positivo pelo fato do primeiro setor que eu represento estar em diálogo com o segundo e o terceiro setor. Então, a gente acredita que dessa forma trabalhar em rede, gerar mais impactos, construir possibilidades inovadoras, criativas para que as pessoas possam cada vez mais serem impactadas positivamente, é extremamente positivo. O evento está de parabéns, o SEBRAE está de parabéns, o Instituto SEIB e a Impact Hub, que traz toda uma metodologia que vai fortalecer quem já faz dentro dessa linha, como é o caso do Governo do Estado, a gente já trabalha dentro dessa linha, que vai fortalecer cada vez mais. Então, parabéns a todos, o evento está incrível.